Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os conteúdos que provavelmente vão cair aí na prova do Instituto Federal para o ano letivo de 2023. Se você ainda não assistiu, já temos três outros vídeos aqui no canal. O primeiro de língua portuguesa, o segundo matemática e o terceiro ciências. Então se você ainda não assistiu esses, corre lá, pausa esse vídeo aqui, vai lá nos outros, assiste os outros três primeiros e aí depois você volta pra cá pra você pegar os conteúdos de história, tá bom? E é isso gente, chega de blá blá blá, sem mais delongas nesse vídeo aqui. Fiquem aí com os conteúdos de história. Fiquem aí com os outros, Fiquem aí com os outros, Fiquem aí com os outros, E é isso meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele te ajude de alguma forma. Não se esqueça que eu estou aqui torcendo por vocês, eu sei que você consegue, sei que você vai passar nessa prova, Então tô colocando toda a minha confiança em vocês, coloquem de vocês também em vocês mesmos, Mas se preparem também, tá? Não vão só na confiança não, se preparem, que aí você vai juntar duas coisas imbatíveis E com certeza vai dar certo pra você. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui embaixo e ativa também o sininho de notificações, Porque é só assim que o YouTube te notifica quando eu posto vídeo novo. E me segue também nas minhas redes sociais, em todas elas é arroba Gabriela S Gonçalves F, Tô lá em todas elas, no Instagram, postando mais sobre a minha rotina, sobre o meu trabalho, Dando dicas de produtividade e organização. E lá no TikTok tá cheio de dicas pra vocês, de português, enfim, dicas de estudos maravilhosas pra vocês. Então se você ainda não me acompanha por lá, vá lá me acompanhar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!